Eita, tem música e música boa! Sim! Solta o som aí pra gente, vamos curtir um pouquinho. Olha, essa é a Priscila Sena, pernambucana, 10 anos de carreira, um repertório embalado aí pela sofrência, apresentando sempre uma melodia de amor. Uau! E essa música é com o Zé Vaqueiro, ó, o original. Ó o véi aí. Ai, que delícia de música. O infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Dei geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa, amor. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Dei geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa, amor. Não limpa, amor. É o Zé Vaqueiro. O original. O original. Você pensa que é a música. Já gostei, gente. Já amei. Poderosa, hein? Que clipe bafônica, hein? A luz vermelha. Você não avisou pro meu coração que tava passando só de visita que o lance ia ser passada. Alves, gente. Eita, gente, onde bora, hein? Priscila Sena. Sim. Inclusive, pessoal, vem cá. E voltou com tudo, ó. Ela já tá aqui, ó. Tá aqui com a gente. Tá aqui maravilhosa. Voltou com tudo. Esse romântico, quase embolerado, né? Esse sofrimento. Esse tipo de música, pra mim, é o tipo mais lindo que tem. Olha só. Tá aqui com a gente. Priscila Sena. Eu gostei de ver, hein, Priscila. Gostei de ver. Gostei de ver. Obrigada, Douglas. Você é linda. Prazer daqui com vocês. Com a Nini também. Muito obrigada pelo carinho. É isso aí. A gente quis essa pegada sofrência. Reginaldo Rossi com o Zezo, sabe? Ficou bem legal essa mistura. Mulher, que música é essa? Me senti no camaré nos anos 20. Que delícia de ambiente. Que incrível. Essa foi a proposta, viu, Jaque? Essa foi a proposta. Foi a ideia toda idealizada pelo Zé. Zé Vaqueiro. Ele que idealizou tudo. A música também. E ficou bem legal. Ficou incrível. Você já tá com um bom tempo de estrada, né, Priscila? Como é que você começou? É sempre mais ou menos na mesma pegada? Ou teve algumas mudanças aí? Sempre cantando romântico. Falando de amor. Falando do cotidiano da mulherada. Assim, meu público... Acho que 80% é mulher. As mulheres sofrem muito, né? Canto já faz 10 anos aqui no Recife. E a gente tá ali na batalha. Trabalhando muito. E essa música foi realmente uma virada de chave na minha carreira. Só tem muito que agradecer a todo mundo que curte. A gente já tá com mais de 72 milhões de visualizações em Alvejante. Graças a Deus. Eu já quero saber onde a gente encontra as suas músicas. Porque eu conheço Pernambuco, eu amo sua terra e já tô apaixonada na sua história. Ai, obrigada, meu amor. Ó, no meu canal no YouTube, todas as minhas redes sociais, Priscila Sena com dois M. Segue lá, gente. Tem várias músicas incríveis. Muito sucesso e muita sofrência, eu garanto. E o sotaque é gostoso demais, né, Jair? Nossa, tudo é maravilhoso. Eu amo. Obrigada. E canta muito, viu? Canta muito. Gostei de ver. Canta muito. Muito obrigada, de verdade. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Agora eu quero saber. Queria estar aí pessoalmente, né? Mas qualquer dia eu estarei aí pessoalmente. Mas venha. Quando que você tem data pra vir pra cá fazer show? O povo quer saber. Menina, eu gravei uma música muito incrível com um cantor daí, chamado Diego Faria. Legal, meu amigo. Quatro milhões de visualizações na música e é muito incrível. Em breve estarei aí junto com ele. Quais são as novidades? Quais são os próximos planos? Conta pra gente. Gravar DVD. Vamos gravar um DVD. Esse ano eu tô pra gravar um DVD novo, gente. Vai ser muito incrível. Vem várias participações. Eu faço parte da empresa do Xand Aviões, que é a Vibe. Junto com Zé Vaqueiro, Natanzinho, Mário Fernandes. Então eu tô querendo trazer umas participações assim. Não posso falar os nomes ainda, mas vem umas participações incríveis no meu próximo DVD que vai ser gravado esse ano ainda. Agora eu quero saber o seguinte. É que eu posso adiantar. Tem alguém aqui de Goiás no meio aí dessa turma aí que vai gravar junto? Também, com certeza. Vocês podem aguardar, galera. Pode adiantar? Adianta, gente. Branquinho. Não posso falar ainda, gente. Então eu não posso... Ó, já podia gravar em Goiânia, né? É, todo mundo grava aqui em Goiânia. Gente, sério. Eu amo ir pra Goiânia. Eu amo. Eu já fui algumas vezes. O que você gosta de fazer aqui em Goiânia? Cantar. Menino, eu amo as comidas. As comidas são maravilhosas. Já fui em vários bares também. Eu acho muito incrível. E a recepção também da galera sempre foi muito bem recebida. Porque sempre eu encontro muito com os artistas daí. Então a galera sempre me tratou com o maior carinho. E eu acho muito incrível a recepção sempre. Quais são as suas inspirações, Priscila? Eu amo muito Ivete Sangalo. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã da Joelma. O primeiro nome da minha banda, né? Era Musa do Calypso, por eu ser muito fã da Joelma. Daí a gente tirou o Calypso e ficou só Musa. Depois que eu entrei na Vibe, que é a empresa do Xande, faz três anos. Ficou Priscila Sena a Musa. Ai, que bacana. Que sucesso, já é sucesso. Que sucesso, já é sucesso. Muito bem. A Musa. Arrasou. Obrigado, viu, Priscila? Obrigada. E estamos te esperando aqui, viu? Quando estiver aqui em Goiânia, estamos te esperando aqui no Balanço Geral, viu? Ok, muito obrigada pelo espaço, pelo carinho. Espero encontrar vocês em breve. A casa é sua, viu? Pode entrar, fica à vontade. Amém. Inclusive, vamos ouvir mais um pouquinho? Beijo, Diva. Sucesso. Sucesso. Pra mim, lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. De geral, na casa toda, e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar o vejão que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa o amor. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Muito bom, muito bom.